Nova atualização da Honda em moto que pode vir para o mercado brasileiro em breve. Olha só, essa foi a vez da nova NC750 modelo 2025 no mercado europeu. A NC750 já é uma moto da categoria crossover bastante requisitada no mercado mundial e muito bem aceita, principalmente no Brasil. Ela que é uma moto homologada para viagens, conhecida como a moto mais econômica da categoria. Ela traz um motor diferenciado, digamos assim, que apesar da sua capacidade de 750 cilindradas, ela tem uma potência ali na casa dos 50 cavalos. Ela tem 58 cavalos de potência, mas tem quase 7 quilos de torque. Isso faz essa moto ser bastante eficiente e econômica com a sua tecnologia ali derivada de carro do Honda Fit. Ele que fica quase deitado ali com centro de gravidade bem baixo e com certeza seu motor passou por uma configuração aí, porque assim como aqui no Brasil, lá no mercado internacional também, está tendo aí essa atualização de projeto de menos poluição na atmosfera. Por lá se chama Euro 5 Plus ou Euro 5 Plus. Por isso que as marcas também estão chovendo lançamentos e atualizações por lá até o final deste ano. Em sua configuração, apesar de ter um câmbio de 6 velocidades, tem uma versão também que tem um câmbio conhecido como câmbio DCT automatizado, onde você não precisa usar embreagem e nem câmbio de marcha. Pois é, interessante, né? As motos da Honda, várias motos da Honda estão tendo essa tecnologia agora. E a NC750, que eu saiba, foi a primeira a usar essa tecnologia aqui no mercado brasileiro. Agora já se espalhou para outras motos, como a Africa Twin, por exemplo. É uma tecnologia legal aí para quem gosta de viajar para longas viagens. Você não precisa estar se cansando trocando marchas. A motoca também é conhecida por ter características diferentes, como por exemplo, ao invés de ter o tanque ali na frente, no lugar tradicional, ali tem um porta capacetes ou porta qualquer objeto que você querer pôr ali dentro. E muito grande, por incrível que pareça. A abertura do seu tanque fica no banco do carona, mas o tanque mesmo fica embaixo do piloto, fica ali bem no centro da motoca. E isso faz com que a moto seja bastante leve para pilotar, parecendo ser uma moto de rua. É como se você estivesse guiando uma CB Twister. A nova NC750 ganhou novos detalhes visuais e também ganhou aí uma nova cor, né? Pelo que podemos ver nesse vídeo aqui, com certeza tem mais cores, mas nesse vídeo mostra aí essa cor verde exército. Mostra também um novo conjunto óptico com DRL, uma iluminação bastante particular também dessa motoca. e mostra também um novo painel do tipo Blackout em TFT. Olha que legal, hein? Ela que era a única aí da categoria, por exemplo, até agora, né? 2024, ela tem o painel em LCD do tipo cristalizado. A Honda acabou de apresentar no mercado internacional, mas a gente não tem totais informações aí, porém vou estar aqui buscando informações e em breve estarei trazendo um vídeo completo sobre a NC750 aqui para a informação entre vocês, beleza? Se gostou do nosso trabalho, nos siga para mais informações.